O que você faz? Você vai ter assumido as escadas Não esqueça depois que o supi pode bater a porta Troque todas as trancas da casa, não quero que volte Vai embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não tente, não liga pra mim que eu não vou atender Foi o tempo que eu tanto queria, estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Ela é de os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mamê E enche a cara dela, não aguenta de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala perto da TV Pode entrar aqui, a porta está aberta, deixe encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça depois que sair pode bater a porta Troque todas as trancas da casa, não quero que volte Vai embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não tente mais liga pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que eu tanto queria, estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mamê E enche a cara dela, não aguenta de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mamê E enche a cara dela, não aguenta de pé Não há melhor remédio pro mal de amor É uma melhor remédio pro mal de amor Prepara que essa é pra maltratar Forte Gaze Produções Como eu vou viver sem ter você A paixão ainda está em mim Eu não sei o que eu vou fazer Sem ter você aqui Não me deixe só Você é tudo que eu sonhei Nunca imaginei toda essa dor Com você longe de mim O meu coração nunca te superou Volta e vem me faz feliz És o meu divã És o meu divã Você é tudo pra mim Você é tudo pra mim Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar E pra sempre te amarei Não sei aonde está Eu sei que não é o fim Você é tudo pra mim Você é tudo pra mim Eu não sei o que eu vou fazer Você é tudo pra mim Eu não sei o que eu sou 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 Eu sei o que eu sou Eu não sei o que eu sou Você é tudo pra mim Eu não sei o que eu sou 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 Estava aqui Espalhado pelo luar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo Para encontrar Alguém que chegasse Pra me libertar Entreguei de novo A mais quem diria Meu amor Esse sentimento No meu coração Veio pra acabar de vez Com a solidão Outra vez sentindo Essa alegria Meu amor Esse sentimento No meu coração Veio pra acabar de vez Com a solidão Toda vez sentindo Essa alegria Meu amor Levei tanto tempo Para encontrar Alguém que eu chegasse Pra me libertar Entreguei de novo A mais quem diria Meu amor De repente eu me peguei Não lutei Não lutei Não resisti Quanto menos Esperava o seu perfume Estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando Pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar No meu lugar E morrendo de saudade Meu amor É o amor É o amor E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor Está indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Embora eu apague o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo já não tem o mesmo sabor Seu carinho não me faz mais do que o fim Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaço o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso existe uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desde que eu estou aguentando Decida e pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar com o milho Pra enxergar o quanto eu te amo Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida e pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto eu ainda te amo A lua que eu prometi está ali A lua que eu prometi está ali E eu sou só amanhã Minha vida aos seus pés A flor que eu te prometi está aqui Guardada pra te dar E você nem sei, não vi O futuro prometido O futuro prometido eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Por um coração cigano Neviano Que me fez sofrer A casa que eu prometi está ali Esperando amanhã Minha vida aos seus pés Minha vida aos seus pés E me fazer feliz Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer Sem mágoas Sem mágoas Seguirei em paz Mas não vou dizer Não amarei nunca mais Porque o coração Ele é sempre Capaz de amar Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer Rasguei os planos Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer Sem mágoas Seguirei em paz Mas teclas Mascote Produções Chama papai Luciano Gomes Diz pra eu ficar mudo Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero Você séria Dramas de um sucesso Um mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Eu quero você Comer Eu quero Eu quero Eu quero Comer Eu quero O que você precisa De um retoque total Vou transformar O seu rascunho Em arte final Agora não tem jeito Sentar numa cilada Cada um Por si você Comer Em paz Nada Eu quero Você Comer Eu quero Eu quero Você Comer Eu quero Lanche Do meu domínio Você vai De mal A pior Vem que eu te ensino Como servir melhor Longe Longe Do meu domínio Você vai De mal A pior Vem que eu te ensino Como servir melhor Chama Diz pra eu ficar mudo Faz cara de mistério Tira essa permuda Que eu quero Você séria Tramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Eu quero Você Comer Eu quero Eu quero Você Comer Eu quero O que você precisa De um retoque total Vou transformar O seu Rascunho Em arte final Agora Não tem jeito Você tá Numa cilada Cada um Se você Comer Mais Nada Eu quero Você Comer Eu quero Eu quero Você Comer Eu quero Vem que eu te ensino Como servir melhor Vem que eu carrego Numa Eu quero Eu quero você como 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 eu quero A guitarra mais apaixonada Arrebenta a Rafa Eu quero você como eu quero Bora que essa é gostosa Seresta 2.0 Feche os olhos Tira a roupa Só sua boca tem o mel que acalma Eu desejo E me leva Até o céu Sou real E bom demais Vem aqui toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca Só sua boca Nem o mel Que acalma Que acalma O meu desejo E me leva E me leva Até o céu Eu sou real Surreal E bom demais E bom demais Vem aqui toda vez A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Fecha os olhos E é seu perdão Mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Foi tudo culpa Do amor Não sei porquê Esse amor Existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você É seu perdão É seu perdão Mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Foi tudo culpa Foi tudo culpa Do amor Não sei porquê Esse amor Existiu entre nós Agora só resta esquecer Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Só sei que está tudo acabado Entre eu e você 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 E me dá pra dar Seja melhor eu expressar meu sentimento agora E ouvir você falar no meu ouvido que me adora E me adora Eu sei O coração não aguenta mais ficar sozinho sem você Que minha vida já não faz sentido sem te ter Sem te ter Milhões de cartas e canções que escrevi E expressando emoções que vivi E esperei a hora certa e o lugar Pra poder te encontrar e te falar Essas cartas e canções que escrevi Dizendo tudo o que eu sinto por ti Foi a forma que encontrei pra te falar Quanto é bom eu te amar Eu sei O coração não aguenta mais ficar sozinho sem você Que minha vida já não faz sentido sem te ter Sem te ter Milhões de cartas e canções que escrevi E expressando emoções que vivi E esperei a hora certa e o lugar Pra poder te encontrar e te falar Pra poder te encontrar e te falar E essas cartas e canções que escrevi Dizendo tudo o que sinto por ti Foi a forma que encontrei pra te falar O quanto é bom eu te amar 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 Tô lá três dias no sofá da sala Cê sai do banheiro só com a toalha Isso é jogo sujo em cima de mim Se ouviu a briga acabou aqui Não aguento, a gente se entrega bem nesse momento Aquela recaída programada No sofá acaba com a cama molhada Mal intencionada Fiquei sem saída, cê não vale nada Me prende de um jeito gostoso Por isso eu caio no seu jogo Mal intencionada Fiquei sem saída, cê não vale nada Me prende de um jeito gostoso Por isso eu caio no seu jogo De novo, de novo, de novo, de novo Por isso eu caio no seu jogo Que zorra de amor gostoso Tô lá três dias no sofá da sala Cê sai do banheiro só com a toalha Isso é jogo sujo em cima de mim Se ouviu a briga acabou aqui Não aguento, a gente se entrega bem nesse momento Aquela recaída programada No sofá acaba com a cama molhada Mal intencionada Fiquei sem saída, cê não vale nada Me prende de um jeito gostoso Por isso eu caio no seu jogo De novo, de novo, de novo, de novo, de novo Por isso eu caio no seu jogo Que zorra de amor gostoso Quando eu te vi, me apaixonei Tive que seguir meu pensamento Eu não sou de ferro nem de aço E meu coração é de cimento Quando eu te vi, não segurei Fui me desmanchando de paixão Eu já não dou conta do que faço Já não ando mais no coração Me atirei com a água Quando desce a cachoeira Me acendi feito uma brasa Com o vento na fogueira Me atirei sem paraquedas E voei no seu espaço Fui cair feito uma pedra No calor do seu abraço Emoção tomando conta Meu olhar virou a bandeira Fiquei leve com a criança Quando cai na brincadeira Pela estrada do destino Siga em sua direção Por você vai carregando Toneladas de paixão Quando eu te vi, me apaixonei Tive que seguir meu pensamento E eu não sou de ferro nem de aço E meu coração é de cimento Quando eu te vi, não segurei Fui me desmanchando de paixão Eu já não dou conta do que faço Já não ando mais no coração Me atirei com a água Quando desce a cachoeira Me acendi feito uma brasa Com o vento na fogueira Me atirei sem paraquedas E voei no seu espaço Fui cair feito uma pedra No calor do seu abraço Emoção tomando conta Meu olhar virou a bandeira Fiquei leve com a criança Quando cai na brincadeira Pela estrada do destino Siga em sua direção Por você vai carregando Toneladas de paixão Por você vai carregando Toneladas de paixão Luciano Jens O doutor da cidade O cenário está soltando Entregando os contos Foi a mais sensibida Fez-se eu brigar com o amor Da minha vida E agora o que vamos fazer? Meu decreto já era você Quase estragou com a sorra toda E o que a gente faz? Vamos pedir desculpa a ela Depois aos seus pais Você estava usando o vestido Meu casamento prometido a ela Pra completar o desespero Usou o sapato da minha cinderela Que nós dois é um mistério E se entregou Vi você aí O bagunçou um caso sério Só não venceu a linda história de amor Vi você aí O bagunçou um caso sério Que nós dois é um mistério Que nós dois é um mistério Que nós dois é um mistério E se entregou E você aí O bagunçou um caso sério Só não venceu a linda história de amor Você não desfaçou tanto Entregando os contos Foi a mais recebida Fez eu brigar com o amor Da minha vida E agora o que vamos fazer? Eu decreto já era você Quase estragou com a zorra toda E o que a gente faz? Vamos pedir desculpa a ela Depois aos seus pais Você estava usando o vestido Do meu casamento Prometido a ela Pra completar o desespero Usou o sapato Da minha cinderela Vi você aí O bagunçou um caso sério Que nós dois é um mistério E se entregou Vi você aí O bagunçou um caso sério Só não venceu a linda história de amor Vi você aí O bagunçou um caso sério Que nós dois é um mistério Que nós dois é um mistério E se entregou Vi você aí O bagunçou um caso sério Só não venceu a linda história de amor Música 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 Prepara que essa é pra se apaixonar Luciano Coutieres Eu dou uma senha De repente fico cego Nem senti a atração Se deixou adormecer de tanto amor Desventou alguns mistérios Envolvendo o coração Mas não pude evitar a própria dor Revelei meus segredos Prometi pra mim mesmo Um futuro pra nós dois Lágrimas Chuva de arroz Solidão nunca mais Eu não soube te amar Mas eu vou te fazer feliz É só apenas mais um tempo Pra pensar Eu não soube te amar Magoei quem me fez sorrir Preciso ouvir você Me perdoar De repente fico cego Quem sentia a atração Quem sentia atração Se deixou adormecer de tanto amor Desventou alguns mistérios Desventou alguns mistérios Envolvendo o coração Mas não pude evitar a própria dor Eu não soube te amar Revelei meus segredos Prometi pra mim mesmo Prometi pra mim mesmo Um futuro pra nós dois Lágrimas Chuva de arroz Solidão nunca mais Prometi pra mim mesmo Eu não soube te amar Mas eu vou te fazer feliz Peço apenas mais um tempo Pra pensar Eu não soube te amar Magoei quem me fez sorrir Preciso ouvir você Me perdoar Eu não soube te amar Mas eu vou te fazer feliz Preciso ouvir você Me perdoar Chama-me bem E essa é pra galera de água É muito fora Luciano De quem não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pra apagar Por meus encantos Não vou brigar Não vou deixar de amar Não vou deixar pra amar Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te fechar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu assim Não vou mais me enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Que nem conto de fatas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Mas pode Por um pecado de amor E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver Chorar apagar Por meus encantos Não vou brincar Não vou deixar pra amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais me enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Que nem conto de fatas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Eu vou deixar num becado Tchau 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 Obrigado.